Aquece-me esta noite, com todo o teu carinho, estou sentindo frio. Aquece o nosso ninho, eu sei que nesta noite, de ânsia incontida, será engraçado o rumo, de toda a minha vida. Pergunta ao teraviseiro, lá fora o que te espera. Uma noite perdida, nunca se recupera. Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio, só me resta perder-te. Pergunta ao teraviseiro, lá fora o que te espera. Uma noite perdida, nunca se recupera. Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio, só me resta perder-te. Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio, só me resta perder-te. Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio, só me resta perder-te.